O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal também lançou na tarde desta segunda-feira o Fórum Nacional do Poder Judiciário para o Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo e ao Tráfico de Pessoas. Por um prazo de dois anos, o fórum vai mapear processos judiciais envolvendo os dois crimes. Composto por juízes de todo o país, o Fontete vai promover um intercâmbio entre as diversas áreas da justiça para propor medidas de enfrentamento ao problema social. Que deve ser combatido com a maior energia possível por parte de todos os órgãos públicos e em especial o Poder Judiciário que agora se engaja, já vinha se engajando de longa data especialmente a justiça do trabalho aqui muito bem representada pelo presidente Levenhag mas agora o CNJ também pretende assumir um papel de grande protagonismo nessa luta. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ também agradeceu a presença do ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2014, Kailashu Satyarth. O indiano é reconhecido internacionalmente pelo esforço no combate ao trabalho escravo e exploração infantil na Índia e elogiou os esforços da justiça brasileira. Nos últimos 20 anos, mais de 50 mil pessoas foram libertadas de condições de trabalho análogas ao escravo no Brasil e o perfil desse crime tem mudado. Ele é um fenômeno em mutação, ele não é mais um fenômeno exclusivamente rural. No ano passado, o Ministério do Trabalho encontrou mais trabalhadores em situação análoga de escravo no meio urbano e também não são apenas cidadãos brasileiros que são vítimas desse crime. Há um grande número de trabalhadores estrangeiros que são explorados e aí há também a incidência do tráfico de seres humanos. Por isso, o trabalho desse fórum, composto por 10 membros, entre conselheiros, juízes, auxiliares e representantes de outros ramos da justiça, vai ser essencial para mudar essa realidade.